Salve, salve amantes da simulação, Marcos Irmão aqui com vocês mais uma vez, agora dando continuidade né, ao nosso, a nossa expansão aqui na Áustria Suíça, a gente está saindo hoje de Saint-Polten para Viena, aí de Viena nós vamos para Graz, e depois nós vamos conhecer essa outra parte aqui da DLC né, aí no próximo vídeo Viena para Graz, hoje nós vamos usar um Comfort Class S16 com essa pintura da Blagus, que é uma empresa de lá, espero que vocês curtam o vídeo, já peço seu like, comentário, se possível, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, tá bom, tamo junto, tô usando ainda o Beta né, da versão 1.27, nessa altura acho que já deve ter sido lançado, na versão definitiva, Bom, tá aí o nosso, Anibuzinho, Black House, Vamos para Viena né, Vamos lá, 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 vamos lá Os caras saem entrando com tudo aqui, né? Os caras saem entrando com tudo aqui. Já chegamos antes, então vamos configurar agora o nosso busão. Liberar a luz de leitura. Liberar a luz de leitura. Liberar a luz de leitura. Já fizemos tudo aqui que tinha que fazer. A viagem é curta. Estamos cheios de passageiros. Obrigada. 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 Vamos pular o tempo. Vamos começar a viagem. Obrigada. 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 Comboio hoje lá, você viu lá? Seu chefe marcou comboio. Estamos passando aqui por uma região agrícola. Vindo uns animais ali. Uma vaca mungindo. Um cabrito fazendo... Viu falando? Seu patrão marcou comboio hoje. Marcou, né? Sete e meia. Ele perguntou se eu ia fazer, eu falei, cara, eu tô quebrado. Fazer só as duas viagens e deu. Nem terminei aquela uma que eu comecei aquela hora ainda. Nem fiz metade. Vamos lá, vamos pegar um skin aqui. Vamos ver qual que eu vou fazer. Só pra teste. Vamos puxar aqui. Aqui pessoal, uma dica. Sempre que vier veículo pra sair aqui ó. Eles sempre saem na frente. Não tô nem aí pra gente. Quando é a vez da gente, eles também não tô nem aí pra gente. Eles vão embora. Então, sempre dirigem... Olha o sol pessoal. Sempre dirigem na defensiva nesse jogo. Porque... Não é nem questão de bug. É... Acho que é... Mal programado mesmo. Nunca um carro se enfiaria na frente de um ônibus desse jeito. Mas mesmo branco, a gente pode perceber que... Está muito bem feito, muito bonito o jogo. É, eu até marquei que eu ia lá, mas nem se solvou, cara. Não sei. Então agora que me encarnei com esse negócio de skin aqui, quero ver. A skin do que que está fazendo? Ferbuss. Skin do Ferbuss? Ah, uma redpaint. Isso. Você viu lá o link lá? Vi, já baixei já. Eu lembro que o cara está... Não tem como testar. É fácil de usar o programa? Tudo no Photoshop? É, Photoshop? Uhum. Já em casa, filho. Só que em casa é um arquivo só e... E é... Encaixar os acessórios tudo no lugar certo, senão... As pinturas, né? Uhum. Fiz aí uma empresa de lá? De lá, de qual lugar? De lá, qualquer um. Me dá um 10 aí que eu te arrumo uma. Mas você faz com quanto tempo você demora para fazer? Não, eu vou fazer a primeira, né? Não, não. Mas você acha que demora umas duas semanas? Para ela ficar refinada? Não, a primeira eu vou testar, né? Só que o problema é que eu não tenho como testar. Tem que mandar para você... Para você testar... E depois voltar para... Saiu isso, é errado. Igual o rapaz da Holanda, né? Tinha muita pintura... Muita empresa pelo que ele fez lá da Holanda. É branco com traços... É... Lógico, deve ter... Empresa de ônibus lá que... Não é só aquilo, né? Ficou simples. Uhum. Mas eu não sei se foi por minha causa lá... A empresa gostou do trabalho dele. Ele ganhou um Tourist Bus. Aí fez um vídeo lá e colocou meu nome no vídeo. Só que é assim, né? Eu já sei qual é a próxima DLC, né? Mas eu não... Mas eu não... Eu não... Eu não posso ficar... Não, tá certo. Quero ver... Por que que tem três, dois arquivos iguais? Qual que é a lógica desse negócio aqui? Qual que significa bodywork? Bodywork é... Trabalho de corpo, né? Carroceria, deve ser... Que... Que... Eu não tenho uma ideia de como é o ônibus. Olha o Tourist Buzz lá que eu não gosto de usar ônibus, aí tinha muita pouca pintura interessante que eu achasse para os veículos que eu uso lá, agora o rapaz que faz bem feito, que é junto com o brasileiro que eu estava fazendo direto, que agora parou, coisa familiar lá sei lá, eram os melhores que tinham, aí esse francês aí eu já estou usando igual na França eu vou usar só a pintura dele, na verdade ele é italiano, aí o pessoal monta as coleções né. Vou ter que identificar o que é cada parte que eu nunca vi na frente, para depois pôr. Porque tem dois aqui né, tem o LionCost e tem o LionCost C. Tem que identificar o que que é esse C. O C é uma versão, uma variante. Mas o que que tem de diferença? Aí só te mostrando, só te mostrando. Ah, um é com... São variantes. Repair window black twin, que que é? Repair window black twin, o que significa isso? Hair window? Visual traseiro? Aham, janela de trás né. Então é isso aí, a diferença. Chegando aqui em Viena, espero que vocês gostem do vídeo, é mais para vocês explorarem a DLC. Falta só mais uma cidade desse país né. Obrigado. O passageiro falou que eu deveria ser promovido. Eu cheguei cedo, aí eles elogiam. Vamos abrir o porta-mala aqui, o bagageiro, já foram embora. Então pessoal, é vídeozinho curto, de uma cidade para outra, falta só uma cidade na Alcer para a gente poder terminar o trabalho. Espero que vocês gostem do vídeo, compartilhem, comentem e mais importante, se inscrevam né. Recomendem para os amigos, porque um andorinha só não faz verão né. Fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto. Inscreva-se. Quem tá aqui no school mostrática, até a próxima. Inscreva-se. Em vendi vamos lá e até a próxima. Madade para o clima na segunda.